Close Friends para o seu negócio Em 2018 o Instagram lançou o recurso Close Friends, ou Melhores Amigos em Português. Este recurso permite aos usuários enviarem conteúdos dos Stories para quem eles quiserem. A funcionalidade funciona como uma lista, e não de forma individual como o direct. O bom é que este recurso pode ser usado não apenas por usuários comuns, mas também por empresas. Assim elas podem aproveitar para se conectar com seus clientes mais próximos. Dessa forma, o Close Friends se torna uma ferramenta nas estratégias de marketing digital. Se você ainda não usa este recurso do Instagram, continue lendo o artigo para conhecer as vantagens para seu negócio. O que é o Close Friends? Close Friends permite o envio de Stories para pessoas específicas, selecionadas, daí o nome da função Ser Melhores Amigos. Esta funcionalidade foi pensada para compartilhar conteúdos exclusivos, mais pessoais, para um grupo seleto de seguidores, como amigos e familiares. Isto não significa que as empresas não possam usar esta função em seus negócios. Já que a ideia funciona para todos os seguidores, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Você pode criar uma lista de seguidores da sua marca, para enviar os Stories com conteúdo diferenciado para eles, criando uma boa estratégia. Como criar sua lista de Close Friends? Todos os usuários do Instagram podem usar o recurso Close Friends, ou Melhores Amigos, e é muito fácil criar uma lista com os seguidores mais próximos. Você terá de criar uma lista de seguidores, e para isso você também tem de estar seguindo eles. Então vamos ver como funciona. O primeiro passo é acessar seu perfil no Instagram e clicar no ícone de três linhas, localizado no canto superior direito. Então, selecione a opção Melhores Amigos, ou Close Friends caso seu aplicativo esteja em inglês. Irá aparecer uma tela com indicações de amigos, feita pelo próprio Instagram, baseadas nas interações mais recentes em sua conta. Mas também é possível fazer uma pesquisa por usuários específicos, e então inserir apenas quem você queira. Para adicionar os seguidores selecionados, basta clicar em Adicionar e depois em Concluir. É importante frisar que a lista de melhores amigos para uma empresa é diferente daquela criada por um usuário normal. Você deve se preocupar com aqueles seguidores que realmente se interessam pela sua marca. Os seguidores que mais fazem comentários ou marcam outras pessoas em suas postagens são os que merecem fazer parte de sua lista Close Friends. Como enviar conteúdos exclusivos A função de Close Friends só está disponível para os Stories, por enquanto, portanto as publicações no seu perfil continuarão sendo públicas. Para facilitar a vida dos usuários, o Instagram mudou o layout dos Stories, criando um botão para o Close Friends, na parte inferior da tela. Para enviar seu conteúdo exclusivo para os melhores amigos, basta colocá-lo nos Stories, da mesma forma que faz normalmente e clicar no botão Close Friends. Os seguidores que estão em sua lista podem ver seu conteúdo e saberão que fazem parte de uma lista exclusiva. Isso porque aparece um círculo verde que aparece na foto do perfil deles, no feed dos Stories. Também aparece uma etiqueta Close Friends ou Melhores Amigos na postagem, no canto superior direito. Estes seguidores podem ver todas as suas postagens, as públicas e as exclusivas, na ordem que foram postadas. Já os usuários que não fazem parte da lista, só verão os conteúdos públicos. Um detalhe importante, é que os Stories compartilhados com sua lista de Close Friends não aparecerão no Google Analytics. Isso porque são considerados conteúdos separados que não são públicos. Portanto, não haverá dados sobre eles. Por outro lado, você poderá ver quem de sua lista de melhores amigos viu as postagens, enquanto elas estiverem disponíveis dentro do prazo de 24 horas. Existe uma restrição de uso dessa funcionalidade, já que a proposta é manter a privacidade dos conteúdos criados pelos usuários. Então esses conteúdos não podem ser compartilhados, mesmo que alguém seja mencionado no Story através de figurinhas de marcação. É possível colocar o conteúdo criado para sua lista de melhores amigos nos destaques do seu perfil, mas somente quem estiver na sua lista poderá visualizar os conteúdos. Quais são as vantagens para sua empresa? A função Close Friends é uma ótima oportunidade de você se comunicar mais diretamente com um grupo seleto de clientes. Clientes que estão sempre comprando, comentando as suas publicações ou reagindo aos seus Stories, são as pessoas que você deve ter em uma lista exclusiva. E isso traz muitas vantagens para seu negócio. Captar Leads Criar conteúdo exclusivo, dedicado a essas pessoas, é uma excelente estratégia de marketing que, com certeza, vai fidelizar ainda mais esses clientes. Além de fidelizar os clientes, você poderá captar aqueles que podem vir a ser clientes, através dos conteúdos do Close Friends. Com a plataforma Liard Lovers, por exemplo, você consegue captar leads pedindo para que seus seguidores façam Stories mencionando seu conteúdo. Assim, quando esses usuários fizerem isso, automaticamente entrarão em uma lista de leads dentro do Liard Lovers. Você pode fazer isso dentro de uma programação, de data e horários, estabelecida por você. Oferecer recompensas Uma boa vantagem do recurso de Close Friends é a possibilidade de você premiar seus seguidores mais fiéis com recompensas. Você pode compartilhar promoções, kill panos de descontos, acesso antecipado a algum lançamento. Essas são ações que vão agradar seu público e fidelizá-lo ainda mais, reforçando a sua marca. Segmentar Com certeza seus seguidores possuem perfis bem distintos, e uma das formas de aproveitar o recurso do Close Friends é segmentar seu público. Agrupe as pessoas que possuem os mesmos interesses, e assim criar conteúdos exclusivos e mais direcionados, obtendo uma comunicação mais personalizada. E como as listas podem ser administradas, sua estratégia pode mudar sempre que você achar necessário. O objetivo é que você consiga atingir todos os seus seguidores, tornando seu investimento em marketing mais assertivo. Promover a sua marca Usar a lista de melhores amigos é uma excelente oportunidade para promover sua marca. Com ela você poderá apresentar seu negócio de uma forma bem dinâmica e interativa. Você pode criar conteúdos institucionais para postar nos stories, além de mostrar o que seus produtos ou serviços têm de vantajoso para os seus seguidores. Sempre busque criar conteúdos relevantes e que sejam úteis para as pessoas que seguem sua marca. Assim você pode se tornar uma autoridade em seu nicho de mercado e ser uma referência no assunto. Quanto maior for a quantidade de conteúdo útil e relevante postado por você, maior será a chance de seu público confiar em sua marca. Isso vai aumentar a sua autoridade e te ajudar a construir um bom posicionamento de mercado. Estreitar o relacionamento Outra vantagem que o recurso Close Friends tem é a possibilidade de você estreitar o relacionamento com seus clientes. Como a comunicação é mais direcionada, através das listas de melhores amigos, a chance de interação com seus seguidores aumentam significativamente. Toda empresa deve prezar por uma boa comunicação com seus clientes, pois o feedback dado por eles é de extrema importância, e é o que permite que a marca evolua. Pensando nisso, criar conteúdos que contenham perguntas aos clientes sobre sua marca, produtos ou serviços, é uma forma de você entender melhor o que eles esperam. Além dessas vantagens descritas, você ainda pode usar a ferramenta de Close Friends para compartilhar conteúdos diferenciados, como por exemplo, os bastidores de sua empresa. Mostrar um pouco da rotina do seu negócio ou como você produz algo, aproxima a sua marca dos seus clientes. Caso você tenha uma lista VIP de clientes, convidar essas pessoas para participar de uma lista de melhores amigos do Instagram é uma excelente ideia. Esta é uma grande oportunidade de gerar engajamento. Conclusão Vimos que o Close Friends é um recurso muito útil disponibilizado pelo Instagram, e que ajuda a potencializar as suas ações de marketing digital. Mas você precisa saber usar este recurso, saber administrar sua lista de melhores amigos com os seguidores certos, organizar e criar conteúdos úteis para cada tipo de cliente. Só assim você poderá usufruir das vantagens que esta ferramenta do Instagram proporciona. A sua estratégia de marketing deve ser muito bem pensada ao incluir essa ferramenta nela. O sucesso está atrelado ao quanto seu conteúdo será relevante e útil para seus seguidores. Você percebeu que também consegue captar leads através do recurso Close Friends, usando a máquina de vendas da Liardlovers, portanto é um incremento na sua estratégia. Se você gostou deste conteúdo e quer ficar por dentro do que acontece no mundo do marketing digital, então segue o nosso blog. Se você gostou deste vídeo, 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 se você gostou deste vídeo. Obrigado.